O que você está fazendo? Tá vulgar, bicho, esse pinto tá atrapalhando o jogado. Não tá, né? Atrapalhando eu também. Ih, pronto, agora... Senta e cacetada, hein, bicho. Pô, esse Atlético merece passar essa Copa do Brasil não, bicho, olha o time feio. Peraí. Tô time feio. Tomar no esquerdo. Tomar no esquerdo. Oh, paixão. Demônio. O que é? Pala. O que é pala, pai? Oh, paixão. Demônio. Oh, pala. Isso é a cara do Léo Bombom. Me dê, papai, me dê. Me diga. E por que você tá com a pala,あとa da lâmpada? Não tem palco de mal misturado! Não tem palco de mal era de mal! Vamos! Você tem que ter salado! Pai mal! Que incrível! tá pegando o guencho oh paixão oh moço pra mim vai ser essa desgraça dessa granada e o capeta eu acho que eles não podem xingar esse nome não pai dentro de casa rapaz tá redor de nós temos indício rapaz é fica aí não estressa não bicho sério mesmo xingando então o nome pra fora tá dentro do corpo seu para cima para fora tirar do corpo seu ai dentro porra isso é fora de você eu vendo é pouco bicho a hora que vai dormir uma porra dessa ai dentro ai eu falei que o meu bobo ele ficou sem xingar um tempão quando eu tava fazendo aquela vozinha pai ele estralava esse nome ai pai do nada tá falei uau pra que isso meu uau tô com frio pra hora que xinga esse nome esquenta falei uau pro freio ao ele chegava estralava a voz dele chegava rasgar dizendo que ele falava o trem com mais gosto que o meu x tudo é mas estranho ali viajante bicho ainda mais quando o celular tá travando boa pai é deus o negócio é deus tomate eu vou mas eu só tô estressado eu solto ai dentro ai dentro ai dentro eu tenho supris 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 oh moço esse jogo da atleta tá com cara vai pros pés nesses goleirinho desapegar tudo eu gosto eu amo Tá cheio de pioio. Não dá um real, hein, mano? Não dá um real. Não dá um real, hein, mano? Ó, o Bruninho tá enrolado, bicho. O Bruninho tá enrolado. Me dê, papai, me dê. Pensa num cara chato, pai. Pensa num cara chato, é Bruninho. Não, não. Me dê. Eu quero café. Quer café? Ontem que o Cruzeiro passou, ele ficou zoando. Que louco. E olha lá, você fazia o gancho, ó. Que louco. Tô indo buscar. Tô indo buscar. Vai pra lá? Me dá um real aí, me dá um real aí. Não tem não, bicho. Falando que sei que eu não tenho dinheiro. Ô, moço, me dá um real aí, os cara. Eu tô indo buscar pra me xingar, sacou. Você vai me dar um real aí. Você vai me dar o quê? Ô, pai, você vai me dar um. Eu tô indignado pra me xingar, sacou. Você vai viver um bicho, menino. Juro que vai sobrar um real, meu moço. Não, real. Ah, mentira, vai sobrar dois real. Ô, bicho, eu tô estressando. Sem espadas. Deu dois real pra ele. Deu dois real? Deu dois real? Deu dois real? Deu dois real. Dá pra ele ficar duas partes sem pedir dois real. Sem um real agora. É uma buceta da fama, não. Caralho. Tá doido se você tá começando alto. É duro. Vai chorar de seus putos. Vai estourar o tiro, né? Deu dois que ganham essas armas. Hoje eu tô xingando no mundo. Mina, eu tenho o cabelo da hora. Qual é disso? Qual é disso? Você tá conversando alto demais, bicho, tá duro. Caralho. Por isso que é a minha sardeira. Ó, moço. Faz um gol, pelo amor de Deus, no finalzinho. Ó, o ping meu tá caindo toda hora aqui. Ah, não tem que ir pra frente não, viu? Não tem um boot aqui pra eu matar. Não é possível. Pode vir um squad de boot aqui. Oxe, eu também. O jogo não tá travando. O jogo não tá travando. Só não pode squad de play. Play ou cara? Cala que eu bordo tá travando. Cala que eu vou matar a minha vida, né? Cala que eu vou matar o meu relé. Cala que eu vou matar a minha vida aí, mano. Cala que eu vou matar a minha vida aí, mano. Qual é então? O meu tá em 200 aqui. O meu tá em 20. Melhorou o meu, piorou o seu. Aí dentro lá ele. Essa chingação de novo, isso. Eu chamei. Fica sobrando o celular que passa. Passar mais raiva. Aqui em casa eu colocava você lá dentro da geladeira, pai. Voltava na hora. Tá melhor que eu, que eu fico na frente do ventilador. 200 segundos. Ô, pai. Sabe o que tu tá tendo aqui em casa, bicho? Hum. Chuta aí. Não, chutado não dá certo. Ah. Galinha. É um bicho. Não sei lá. Saruê. Tem um saruê, viado, no quintal. Bora pra ser, bora pra ser. Já queria ir. Esse bicho é bom boiado, cara. Saruê é bom na panela. Não. É um pedido, por favor. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um doido. O, o Jairim tá piscando agora pra você, pai, você tá aparecendo piscando. Tá, bora, um. Estou dando, tá aparecendo um wi-fi aqui naquele celular. Bora pra treta quatro, bora pra treta quatro. Bora pra treta quatro. Peraí, peraí, peraí. Aqui quatro, aqui quatro, eu aqui quatro. É um quatro, aqui. Bora pra treta quatro. Vamos para a treta, e o Pinho vai voltar agora, cara. Já era, pai, a moto sua. Vai não? 200. Olha aí, olha o que atirou aí. O que é, moto? Vai me machucar você? Não, a moto ia cair em cima de mim ali, ia me machucar. Olha, tem um rifle aqui no chão. Tô vendo esse drop ali. O cara é treta. Eu vou também. Vocês vão no drop lá? O que tá aqui, Lohan Street, não tá dando pra jogar não. Joga, moço, faz assim, mas também tá ruim aqui. Eu falei que eu tava em 20 até no dia. Eu não. Chega aqui, moço, chega aqui, moço. Tá na onde? Os caras em cima da ponte, eu acho, hein. Cuidado. Cuidado. Você vai matar eu aqui? Tô aqui, pô. Mata eles, mata eles. Mata eles, não. Nesse lugar e chão. O cara tá na onde? Levanta, levanta, levanta. Tá meado, isso é mentira. não tinha o cara de tiro não tô aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui na ponta, eu vou cair tá levantando, tá levantando o que tá aqui peraí pai, nozei nozei mano, não joga se tiver bom, tá louco, tá louco era um cara só? era dois, mas já foi, já foi moça, aí porcaria eu só ouvi o barulho, deu atenção pra eu me pular, morreu eu acho que eu morri pela água, eu morri pelo tiro, nem tinha como rir ainda não tem um sniper aí não, bicho tem um rifle aqui, ó, você pegou aqui, chacau eu larguei ele aí tá no loot ali em cima ali, ô 3 eu peguei um M24 que tava no loot dos caras não tem rifle aqui eu acho que tá nesse loot aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó eu tenho supras eu acho que cadê o loot do cara aqui que eu derrubei poxa, os 3 tá aqui tem um em cima na pedra, eu tô aqui e outro lá no rio, quase perto do rio ah não, um loot é do 4 precisando de uma mira, mano uma mira 4, hein já me eu encaminho eu logo que tinha a 4 ah, bora esperar esse aí fechar pra ver quem nos vai ok peguei ó, fechou, vambora fechou pra lá, bora ó, é migraílador ainda ó, tio, tio nas costas hein e vamos lá vamos lá e ela vai não apesar que ela vai correndo Eita minha conexão vai cair aí só falta eu ter bugado aqui botar para o logo quer ver a voltei então Eita e olha o cardilhão de naipo ali em fora aí checau você tá dando esse carro tá dando posição nossa eu tô escutando só o tiro o cara menos ele não tá ele tá aqui para baixo cara não sei se ele pulou no rio agora ou não não tá lá ainda marca aí choveu tá subindo tá subindo tá subindo ali ó é dois ainda é dois é dois é dois é dois caixa cara se não derrubar você fica difícil aqui E aí o cara tá deixando o carro vindo e aí o cara me viu de lá ó 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 Esse é o bichão Parece que os caras eram bons Os nomes desse aqui Poxa, o do carro tu pegou? Peguei os filhos Chega aí que tem mira E tem equipamento pra todos aqui Chacau, pô no rio Tô com 106 reais O que eu vou comprar pra mim? Já marca os caras aí Tá aqui mano, vem pra cá Eu ia agora Chacau, vamos vazar fora com os cartões Vambora, vambora Se quiser vir aqui, tá cheio de loot Tô indo Eu lancei um negócio aqui e o Chacau tá indo de a pé Não, eu ia ter que te esperar Não dá não Eu lancei dois lá Ah, de boa O ruim é o cara pegar isso aí Vai vir até de nós Tá com esse carro aí Pra não ficar marcando agora aí Não, deixa o carro aí Fica marcando os caras Os caras vão ter que vir pra cá Oitiza aí, ela tem loot pra todo mundo Peguei Opa, derrubaram aqui Derrubaram aqui Um é a costa Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Cadê você? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Dá cobertura aí, Chacau Fazer smoke aí, fazer smoke Smoke, smoke, smoke Smoke, pai Joga aí no chão Não tô vendo esse cara Não tô vendo esse cara Não que ele tá Obrigado Destruiu o carro Ele furou o pneu do carro, furou Furou Mas dá pra ir ainda Furou só um Olha o nosso Eu acho que é bom Nós pular aqui dentro do rio Pula Fala 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 Levanta aqui os cara Levanta lá, Chacau Levanta lá, Chacau Vou pular dentro do rio Ele sai fora Isso, ele na lateral também Sai fora, sai fora, baixinho Pula dentro do rio Pula dentro do rio Obrigado Sai fora Cessa aí, pai Pai Pai? Pai Você consegue pular? Pulei, pô Você consegue descer não, pai? Como que eu vou descer agora? Os caras correram tudo Peraí, peraí, peraí Segura aí, Cisco Não, agora não é diante Você vem aqui, os caras matam você Olha os caras atravessando aí Tudo aí já, ó Estão em cima já, ó Está nessa frente, a cara aí, ó Pulei, pulei Posso vir pular as costas agora, mãe É assim que vai dar Meu loot não vai pegar não Cadê, cadê o treino que eu não estou vendo? Ah, tu está aí embaixo Dá ponte ainda Estou Meu loot não vai pegar não Vou botar aqui, vou botar aqui agora Consegue vir pra cá, pai? Oi? Vem pra cá, vem pra cá Olha, olha o soma vai passar não, de boa, de boa ai, louco né Não, 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 não. É showtime! Tá apertando a TV aí mano, se quiser abaixar um pouquinho só, não abaixa não. As mãos estavam menos desenvolvidas que as outras, então colocamos uma máscara especial para ajudá-la a respirar e estamos monitorando-a de pé, o que nos leva a ter. Ela parece bem saudável, tem um problema grave para identificar, mas agora até a gente hoje, não é isso, é isso, é isso. 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 É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Cuidado! Tá em cima eu acho Sai não? Ah, Deus se ferrou lá Fui sozinho Oh, baixinho Baixinho meu fi Quem que foi meu fi Acho que ele correu Não, ele pulou Pulou na escola mais ou menos Apertou sozinho Apertou sozinho Apertou sozinho Apertou sozinho Apertou sozinho Calma aí Eu vou lá buscar ele Pega esse cara aqui O Hugo chegou Eu vou buscar ele Que ele é feito Tem um deep plant aqui também 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 Onde ele vem? Olha lá, na casa azul Obrigado Calma, vai devagar aí Olha ele aqui, correndo aqui pra trás Boa Fica ligado É sábado É sábado 430 8 Brasileão 23 Na gol Feito Parabéns Boa Com certeza Era feito Tá fugindo Mas não é tão experiente isso não Bora botar pra mim Nossa, que arma que eu queria tão Ai, vou filmar Se tem pior que o mesmo planta Não quer que eu tenha Não esqueci Ai, vou te dizer Se eu quiser Teve A A A A Vai... vai arrumar o que então? Vai base, arrumar o que? Vai base, arrumar o que? Tem um bom carro aqui Vou de prática mesmo, devagar Vou de barca aqui, atravessa do outro lado E lá não vai de foguete Plano de prática aqui por enquanto Dá pra ir pra novo de barco aqui Mais rápido Tô perto aqui também já Deve ter carro ali na frente né Vai de cima o bachinho Vai de cima o bachinho Vem Olha o vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Tô aqui já mano Tá bem Fechar as pistolas tá bom ainda aqui Eu vou botar um foguete aqui Pra ver se tem alguém aí Ah deve ter não mano Vou ver se tem alguém aí, peraí E aí Nego Nego não Até agora né Pelo menos Não é o cavalo Tem um squad aqui Eu acho que a gente sabe aqui, ó. Ah, analisou, mano. Vai chamar. Dá pra salvar ele, dá pra salvar ele. Tem um coração aí perto aqui da gente. Vou botar. Vou botar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valeu, valeu Vai começar a cobrar a queda Tem dois caras lá, tem dois caras lá onde o dois tá lá O dois bugou, tem dois caras lá Voltou baixinho Tá bugado lá, já tá bom Tá bugado lá, tem dois caras lá Pra me dar água aí, tá onde? Tá lá em mil Tá nas casas lá Tá bugado não Essa bichiga não fala não, ele fala alguma coisa Voltei essa bosta que é bugando É bugou bem na hora de matar os caras, né? Tá, mas chamando ainda? Vocês viram a atualização aí? Vai ter dinossauro e as porra toda aí Tá vendo mesmo Já tá tendo já Esse daí dos dinossauros Já No outro modo lá no Ah, abaixo que isso Ah, tem dois caras aqui, morri Morri Não, morri No modo beta Já tá tendo já Ah, desgraça, mano Tem um cara aqui, mano Deitei um ainda Nossa Que ódio, mano Tá onde que eu tava, ou três? Tá onde que eu não estava, mano? Tudo em milta Muito cara em milta, dois Não passei não Tem muito cara aí, mano Se a manazer alguém aí Ah, um tá lá já Deitei um lá ainda, mano Tem uns Um squad lá, eu acho Renderizou só em cima, mano Que foda O jogo tá foda Não tá renderizando de longe Eu estou recalando Eu estou recalando A teammate Tem Valeu, valeu Devolver, né? Tá pra falar direto A dívida tá paga Não devo nada Cadê? Bate pro lado de cá, mano Ela vai bater nesse squad agora Oxi Tu vai me matar, né? Batendo aquele squad lá agora Nem que eu morro Mas levo dois Eu ficarei de boa Eu ficarei de boa Sei que já vai fechar E longe, hein? Vou bater em milta ali Dá pra levar aquele squad de face Os caras é boost Eu morri por causa de carro Eu morro Eu morro É que eu morro É que eu morro Eu morro Eu morro De boa Cadê o Xeré Bebel? Tem um squad aqui, aqui na frente A donde menino? O squad ali atrás em milta Pega a visão ai, vou doido, vi um Tu vai morrer agora Não é nada Abre agora Ninguém veio pra cá Olha que sorte, no final do jogo Vou pegar aquele aqui Tá bom ainda o negócio aqui Tá, pô O final da partida fica Vou parar aqui pra dar um loot Ficou oitinho ainda Só tem um loot aqui Mas o cara passou, pô Passou, mas não te cabe tudo Tem muita coisa aqui ainda Tô só cheio de loot aqui Ui Da onde vem esse tiro ai? Que tiro foi esse? Cuidado, cuidado Quer bater lado? Bora lá Ah mano, fiquei só o ojo ali na cidade milta mano Ah bicho Se tivesse um costa Se tivesse um costa Mas ia levar dos três Tá vindo o carro, tá vindo o carro Tá vindo o carro Passou direto Nossa, passar essa ponte Agora vai ser baboso Agora tá feito peso Ou três É melhor de bater aqui Ah, tem ninguém marcando não Tá bom Vamos do up aqui I'm out I'm out I'm out Um Bora pegar o barco Bora pegar o barco Pra ir pro outro lado, olha lá Bora, bora Ok, de carro Fora de barco é melhor Bora, bora Bora Olha a máquina Que alto Corpo Tem cara Tem cara Pode vir Putz Tem cara Seике VSD Pártire Tem cara Tem certo e o i y e eu fui não foi não foi derrubão Taves não deve ter aí mano Mark the location Mark the location Fala no front, tenta me ver Ah os caras estão aí, ah esqueci de ver o carro, os caras foram embora Fala no front Tem ninguém não, vambora Tem não vambora Caralho, tudo marcando o tape já Vou botar tape, vou botar tape só Matei só um mano Pega a lança de carro aqui A gente tá de moto ainda Tomei que a lança de carro não Pega a lança de carro não Mas a deltas Pega a lança de carro não Mas a deltas Não dá pra vir É É Lá perto Não Eu tô de boa aqui pai Eu tô de boa Pega a lança de carro não Pega a lança de carro não Eu tô de boa Eu tô de laranja É um avião Passou Vai O lugar de laranja é o avião, né? Eles passaram pra cá, passaram na direção aqui, ó. Pra baixo aqui, ó. Eu quero ver se eles falaram na casa, velho. Falou não. Tinha uma obra. Luteado, pô. Tô sem kit. Coragem, 4. Tem gasolina não, gasolina? Vou dar um carro. Vambora, vambora. Não, tá safe, pô. Pensei marcado aqui mesmo. Tem que marcar aqui mesmo, tá safe. Vou marcar ali, escondido ali, hein. Não, tem nenhuma das casas. Peraí, peraí, eu vou ver se tem nego aqui. Gente, chegaram na casa. Os caras vão jogar granada, vão morrer todo mundo dentro da casa. Vou ver se tem nego no mapa, peraí. Apareceu aí, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Estou encapado não, deve ter matado ninguém. Olha lá, cê lá de cima. Tem mais aí? Tem, tem. Tem mais um aqui, ó. Estão chegando. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Ali, ali, ó. Cuidado. 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 Cuidado ali, ó. Cuidado ali, ó. Vai te pegar. Eu tenho. Lá não, não, não. Que ele tá voando na frente? Tem. Só não tô achando ele. Tá aqui na frente. Atenção, atenção! Ah, é o jogo, né, pai? Obrigado, hein? Tá deitada que ela é botando em vantagem, tem só um pique. Eu tenho supras! Deve estar por perto já usado, mano. Guia! Ó, tem carro lá em cima, hein? Deve estar lá mesmo, então. Vou olhar ao redor aqui. Deve estar num presente. Tem kit aqui, ó. Tô com kit aqui, gente. Pô, mas essa posição aqui do morro que tá boa, mano. Fechar pra cá tá boa. Teve que a gente vai tomar nas postas em lateral, hein? O que é que ele vem de carro ainda? Ele vem de carro ainda. Aí, ó. Aí o quê? Aí, deixa eu falar! Carra aí, ó! Não, disse que ele parou Tá aqui embaixo, aqui embaixo, perto dele Tá rodando aí Parou ali, ó Vai lá embaixo Vai daqui Aqui, aqui na nossa casa Cara, quase me derrubou Tô louco Tô puxando aqui Cara, lá embaixo, deitado no chão Tá aqui, tá aqui Tem mais um, tem mais um Aí, ó Nossa, mentira Oxe, você morreu pro carro? Atirando o tanque do carro Mais um pouquinho Essa dava, hein Era só mais um pouquinho Mas valeu, rapaziada Essa bosta bugou de novo, vai tomar no cu Você é o homem bugado hoje Tchau, tchau Tchau, tchau O Zé Vakir está aí chamando ela. Vem! Cadê o Guter? Onde está o Guter? Ele tinha me chamado aqui. Ele está na partilha. Ele está na partilha. Ah, vambora. Começou agora também a partida dele. Vai! Deixa eu me dar uma boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou 5 eliminatóis agora. Estou 1. Estou 2. Estou 2. Estou 2. Awesome! Awesome! It is showtime! How do you guys see? Do you know what you see? Pelozes, you're already out! You're already out of this. That's why you need to be here, bro. Come back up to the manito somebody! Come to the manito! Get back up! Go manito! Come to the fuck! Put the fuck up! You're gonna die! Damn, man. Dope! Damn, man. Damn, man. E cala a boca, cala a boca, meu caro, só que tá piroca, mano, cala a boca, cala a boca, cala a boca, só os bravos, só os bravos, só os bravos, senta aí, teu, essa merda aí, teu, também é isso, teu, fora, tchau também. Tchau. Tem cara aí, já. Não, mato. Mata ele. Marquei lá, macho. Esse é o problema de resolver. vira deseja mais alguma coisa? acorde 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 a cara marca a local um um Estes são os principais resultados. Resultado de que, moço? Não sei, o negócio puxa o gulgul sozinho aqui. Toma no rabo. Não sei, não sei, não sei, não sei. Tá fraco de loot aqui, viu? Tá Já que ninguém passou Pega o botinho, o botinho vai matar o fofo Awesome Awesome Thanks Ok E aí E aí Opa mil te a milta ali Eu tô descendo aqui E aí 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 Eu tenho surpresas Eu tenho surpresas Ok, ok E a culpa é da cachaça Até a moeda tá difícil pra achar agora Eita, jumentinho Ok, ok Eita Ok, ok Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.